Oi, tinhus! Tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. E nós somos o All My Friend TV! Hoje nós vamos fazer um passeio de barco aqui no Rio Han. Vocês conhecem ou já ouviram falar do Rio Han, não já? É uma das maiores atrações aqui de Sour. E você pode curtir o Rio Han em três locais principais. Banpo, Yoido e Tokuson. Nós estamos em Yoido. Uma das atividades que tem pra você fazer aqui no Rio Han é fazer este passeio de barco no Rio, que é aqui em Yoido. O nome do passeio que a gente vai fazer hoje se chama Story Cruise. Eles vão contar uma história pra gente. Não faço a mínima ideia do que esperar, a gente vai fazer essa atividade juntos. Vamos lá, tinhus! Let's go! Estou aqui mesmo? Estou confundindo. Eu acho que aqui não. A sala está lá que é ali, mas a sala está lá. Esse aí está no lugar errado. E tem muita gente, acho que aqui é comer no Rio. Estamos perdidos, não sabemos a entrada de onde pegar o barco. E a gente... Essas estrangeiras são muito perdidas. Meu irmão, ninguém avisa também no mapinha, né? Será que é ali? Mas a gente tem 20 minutos e é longe. Tá, entendeu? Nós temos que apressar o passo aí, porque senão vão perder o barco. E agora, tinhus, vamos... Seremos capazes de pegar a tempo ou não? Han? Marcelo, vana? Eu vou agar no mapa. Socorro! Outra atividade que também tem para fazer no Rio Han é vir acampar. Os coreanos adoram acampar. Como vocês podem ver, eles adoram agampar. Como vocês podem ver, porque tem muitos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ai, não. Então, qual é o barco? Tem dois. O nosso é Helen. O dois não é Helen, Marcelo. Bicho. Terminou dois. Porque tem dois, ó. A gente vai no dois. Tem um e dois, a gente vai no dois. Moço, não me deixa. Espero as estrangeiras atrasadas, pelo amor de Deus. Nós estamos chegando, moço. Calma. E tem restaurante lá dentro. Tem um Ashley. E tem CEO. E tem um de chicken. Eu acho que é... Isso aqui tudo só fica no terminal, porque o barco é aquele ali, ó. Ah, tá. Não faz sentido. O barco é aquele. É, mas aqui, moço, eu juro pra vocês que eu nunca tinha pensado em pegar esse barco antes. Acho que é porque quando a gente mora muito tempo num lugar, a gente deixa de ser turista. E esquece as coisas boas que tem pra fazer lá. A gente tem que lembrar disso, né? E fazer os passeios com os singles. Vamos. Não falta vocês descobrirem. Muito chique, meu amigo. Perdidos, atenta no barco. Tu me amiguinhão. Olha, Amanda, eu tô achando tão chique. Muito chique, meus amigos. Ó, porque as cadeiras são vermelhas. Eu vou lá pra cima. Adiós. Adiós. É porque isso aqui, vamos apresentar pra galerinha. O que é que é fechado? O que é fechado aqui, é o primeiro andar, né? Mas temos a visão do barco, do lado esquerdo e do lado direito. Vamos ver mais perto. Tem uns bichos nadando ali. Olha os patinhos, que é que é que é. Aqueles bichos procurando o Nemo, tu lembra? Aqueles bichos procurando o Nemo. É gafo? Vamos subir, porque essa parte é fechada. Acho que pra quando você vier no frio, vale a pena ficar aqui. Como não tá tão frio ainda, tá só um pouco frio, a gente vai subir pro andar de cima. E, pessoal, nosso todo mundo tá aqui fora. Eu tava pensando aqui, né? Tava pensando aqui. E já num barco. Sim. E sem te enjoar. Sem te passar a mão aqui. Onde será que ele mexe? A possibilidade de enjoar é muito grande. Pra ser sincera, eu acho que eu já estou enjoando e ele nem saiu. Me engana. Por que? Não, não. Isso é um não. Se for omitar a Sherry e a Sherry, a gente vai compartilhar com uns peixes, né? A referência pra quem assistiu o vídeo das Filipinas. E se vocês já estão curiosos sobre o que é. Aqui, estamos dentro do barco. Dentro do barco. Ele está andando e as gaivotas passando nas nossas cabeças. Olha! Ai, que legal. Eu queria pegar... Ele está aumentando a velocidade. Está com medo, né? Está aumentando a velocidade. A velocidade, sim! Vai, meu Deus, a gaivotas chegam em perto de mim, irmão. Tu viu? Ela passou tão perto. Tu deu um estralto. Me passa a vergonha aqui, viu? Eu não tenho medo de pássaro, mas eu tenho medo de cocô de pássaro. Porque pássaros podem cagar na sua cabeça sem você saber. É verdade. É verdade. Por isso, eu tenho um pouco de receio de pássaro. Nossa, vem perto! Bandeira na Coreia do Sul. Ei, Ramingo. Tchan, 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 tchan. Ei, Ramingo. Tchan, tchan, tchan. Foi ali que a gente começou o vídeo. Obrigada. E agora estamos aqui. Eu estou fascinando as gaivotas. O vídeo vai ser todo gaivotas. Vocês estão mostrando a gaivotas? Que legal! Pode olhar no... Assim, se não tivesse pessoas lá na frente, dava pra ver. Entendeu? Mas tem pessoas lá na frente. Que detalhe, que o binóculo parece que é mais longe que eles estão. Não entendi. A estrangeira está batendo foto. Vamos bater foto também? Vamos ver, vamos ver. Vários flotos. Vários flotos. Show? Show! Ele está virando. Vira, vira, vira. O barco está virando. O barco vira, vira, vira. Ah, ele vai dar a volta agora. Mas já. Alô, dona Tchau. Tchau! Tchau! Oi! Aí, galera! Uuuuh! Eu adoro meus amigos. A minha roupa está caindo. A minha roupa está virada. Tinha que tremer um pouco. Tava com a garaná, só que tem muita tremedeira. É, então... Quando ele é grande, ele é bem estável. É, então, exatamente isso que eu pensei. Porque eu tenho medo de barco, mas esse daqui não balança nem um pouco. Na verdade, está sendo bem tranquilo. É, se eu não vomitei, está tudo bem. E a Amanda sabe que quando eu vomito, eu vomito mesmo. Mas quem vomitou nas Filipinas foi eu. Verdade, nas Filipinas foi tu. Mas referência do vídeo das Filipinas, viu? Acabou! Não! Minha gente, olha só o que a gente viu. Acabou de descobrir saindo do barco. Olha esse post. Vocês já assistiram esse dorama? Não assistiram My boyfriend from the stars? Meu namorado tem... Foi gravada aqui? Foi gravada aqui, aquela cena que eles estão no barco. Bem no começo tem um dorama, se eu não me engano. Olha só. Olha, ela linda, maravilhosa, linda, maravilhosa, linda, maravilhosa. Foi nesse barco. Ai, eu tenho que andar mais aqui para ver se eu encontro o meu bolzão. Tu tropeçou? Acabou o tour. Esse foi o passeio que a gente fez, o Story Cruise. Mas tem outros passeios também. Tem o Music Cruise, tem o Moonlight Cruise. Então é só você escolher qual você quer. O que a gente fez, ele custa 16 mil won. E dura aproximadamente 40 minutos. Tem 1 hora, 2 horas, 3, 4 e 5 horas da tarde. 40 minutos de duração. E agora? O que a gente vai fazer, Amanda? Comer, né? Porque foi muito legal o passeio. Eu quero que vocês saibam que foi muito divertido. Morando vários anos aqui. Foi a primeira vez que a gente pegou esse barco. Sim. Foi incrível ver o Rio Han dentro do Rio Han. E ver do parque a visão do Rio Han. E para ser sincera, conhecemos uma coisa nova. Porque quando a gente pensava em Rio Han, a gente pensava em via campanagrama, comer chicken na grama. Mas você pode vir também e fazer esse passeio. Ou ficar só ali dentro daquele complexo que fica dentro d'água. E você pode comer lá. Chamado Terminal. Eles chamam de Terminal. Terminal. Vamos fazer aqui. Tô com fome. Agora vamos comer. Normalmente como a Marcelinha falou, a galera veio para comer chicken. Timec. Que é chicken com cerveja. Ou Coca-Cola, para quem não bebe. Só que hoje nós não vamos comer chicken. Vamos comer outra coisa. Porque a galera come muito aqui também. Que é o que, Marcelinha? Lá miã. Lá miã. Lá miã moco calé. Então a gente vai na loja de conveniência que tem aqui. E vamos fazer o nosso miojão. Miojão. Para ficar frio, né? Miojão. Para comer um negócio quente. Muito bem, Thingus. Vamos comer agora. Mas eu quero explicar um negócio para vocês. No decorrer do Rio, sim. Durante toda a extensão dele, existem vários spots de pionichão. De loja de conveniência. São as lojas de conveniência. Muito obrigada, Marcelinha. E esse aqui é um que nós vamos aqui pegar para comer. Olha, tem chicken. E se você quiser comprar chicken, aqui mesmo você pode comer. Ou você pode pedir. Só que no caso, você tem que pegar, esperar o pedal. Pedal. São os... Deliveries. Obrigada. São os deliveries. Você tem esses spots aqui para esperar. Você liga. Hoje em dia, eles não vão entregar para você lá no campo, entendeu? Você vem até aqui, eles pegam. E você pega com carinha o delivery aqui e vai. Então, mas no caso, nós não vamos comer chicken. Vamos comer lá meu, então vamos direto aqui. Subi no cu. Eita. Nunca perdi a graça. Tem que usar máscara, viu? Para entrar aqui. Aí, entrada. Entrada. Olha, isso aqui, ó. Os que tem prate é melhor. Vamos para o caixa, eu vou levar o de frango, Amanda vai levar o de carbonara. E vamos tomar uma uncia. Uma uncia. Esse é um total? 6.600 dólares lá no meu, e um suco. Uh, chegamos. Esse aqui é um molho de pimenta, a gente não bota. Nem um pouquinho? Eu realmente, o que é muita pimenta, eu não consigo comer. Bota uma gotinha só. Bota uma gotinha. É porque se fica só o carbonara, fica bem sem graça. Bem sem graça. Olha, esse aqui, o saco me deu. Ai, meu Deus do céu. Abriu muito. Uma gotinha. Ai, eu não tô impressionada, eu. Vamos lá. Eu boto aqui, agora. Bota aí na máquina. E agora? E agora? Faz o quê? Cold? I don't have the cold. Uau! A gente viu sem saber, ótimo. Ai, gente, você vê? Não é que a gente não sabe o que dá pra fazer, porque é a primeira vez também, entendeu? Mas estamos aprendendo tudo junto com vocês, sabe? Morando aqui em anos, a gente continua aprendendo coisas novas todos os dias. Tem o código que vai te dizer quantos minutos é esse lá meu. Se você quiser, você pode botar mais, ok? Ou você pode aumentar o tanto de água. E aí você clica aqui pra começar e espera o tempo. Então, galerinha, tirei aqui da máquina, já dá mexidinha. Vou procurar a Marcela, que a Marcela disse que encontrou um lugar pra ir sentar. Então, vamos lá procurar a Marcela. Ela disse que tinha achado uma cadeira, um casal. Eu falei, sem esperar. Ai, ela esperta. Oi, esperta, chegou. Já fiquei de olho ali. Então, galerinha, chegou o bom momento da noite. Não, comendo lá, meu. Mistura. Mistura, 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 mistura. Acho que melhor tá frio. Vocês querem, galerinha? Vai. Vocês já devem ter visto muitos doramas. Ops, eu botei o... ao contrário. Era assim. Vocês já devem ter visto muitos doramas e vídeos por aí. Mostrando, né, as atividades aqui do Rio Han. Também comendo chicken, chimé e ou laminhão. Você. Você, Timbo. Você gostaria de experimentar o que primeiro? Chicken ou laminhãozinho? É. Ô, pizza. A gente viu um cara segurando pizza. E agora o cara é um efeito da casa de pizza. Na verdade, você pode comer tudo, né, que você quiser trazer. Depois não tá o lixo, né, meu povo. Ficar jogando lixo, não. Mas o que é que vocês gostariam de comer primeiro? A máscara vai virar bom, Ricardo. Então é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal do Oh My Friend TV. Esse foi um vlog muito legal no Rio Han. Eu dizer que foi legal, né? Deixa o povo dizer que foi legal. Se você tiver mais algum lugar de show que você queira conhecer, você tem curiosidade e queira conhecer com a gente, bota aqui nos comentários. E claro, se você gostou, não esquece do like e se inscreva. Confere se o YouTube não te desinscreveu, porque tem muita gente que é desinscrito e ative as notificações. Tá bom? Transforme mais um Tingo aqui pra gente aumentar a nossa família e conseguir a média de 350 mil inscritos até o final desse ano. Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e... Tchau! E a gente volta pra comer o laminho. Eu tô com fome ainda. Tchau! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti